Te louvarei sobre toda a terra Um novo som se ouvirá Sua alegria Forças pra continuar Deus te maravilha Te maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na tua presença Receber o teu nome O nosso mar e o tempo passa Quero te ver O meu lugar e o meu lugar O meu mar e o meu mar O meu lugar e o meu lugar 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 Aleluia 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 O meu lugar 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 Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução O amor vai escondido e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução Perdido em tudo, liberdade Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução O amor vai escondido e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução O amor vai escondido e vai trazer Vida aos mortos, vida aos mortos, eu quero ver essa revolução 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 Amém. Amém. Ele pude, ele pude como é real. Amém. 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 Em trazer a palavra do Senhor Jesus e me vem de enquanto essa palavra quelogo, que Aqua escrevia de Timóteo e o que me deixa mais preso nessas palavras de Paulo é quando ele fala independente da minha situação, independente da minha luta, eu como soldado do Senhor, eu como militar do Senhor, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja numa maior imparaça, ainda que eu esteja numa maior imparaça, ainda que eu esteja numa maior imparaça, ainda que eu esteja mais no profundo poço a palavra do Senhor é livre, o que sai da minha boca tem que ser livre e eu fico maravilhado com essas palavras e eu gostaria de deixar para você nessa noite Damar, para você que está aqui nessa noite e quer voltar para casa não do mesmo jeito que entrou mas que entrou renovado, que entrou transformado pela glória do Senhor eu tenho certeza que vai sair nessa noite o melhor para o Senhor vir eu tenho certeza que nessa noite você vai aprender realmente a ser um militar na presença do Senhor, não estou falando de um policial mas estou falando de alguém, de um soldado aqui dentro dessa igreja um verdadeiro orador que realmente milita a causa do Senhor Jesus Cristo e para ser um bom soldado na presença do Senhor Jesus, meu amado primeiro temos que colocar na presença dele e entregar o corpo completo para que primeiro possamos sofrer algumas mudanças eu vejo alguém nesse momento que alguém escreveu esse livro, o livro esse lindo livro e a palavra do Senhor o próprio Deus e ele escrevendo diz que ele era visto no meio como um malfeitor aleluia ele era visto como alguém de prisão ou seja, alguém que prendia ele era visto alguém que realmente alguém como perseguidor mas a partir do momento que ele deixou de ser perseguidor e começou a ser tratador do Senhor ele começou a atrapalhar para ser um soldado e eu fico preocupado que nos últimos dias de hoje que nós estamos vivendo nos últimos dias como já disse no último domingo eu fico imaginando fico preocupado porque para ser um soldado não é existe um processo não é simplesmente pegar amanhã e começar o trabalho hoje amanhã já são soldados não tem que passar por algumas por alguns crimes algumas tem que passar por alguns departamentos amém? eu fico imaginando trabalhar com um soldado é mais ou menos igual uma água quando você põe ela no filtro você pode colocar uma água agora temos filtro melhor ainda você pode pegar essa água da Copasa e colocar ali dentro ali nossa mesmo se a água da Copasa é turba ela não é 100% no máximo que ela consegue atingir é 95% aí você joga ela no filtro aí o filtro vai e tem três estágios um estágio tira a turbidez o outro estágio tira o cloro e o outro estágio traz o complexo para deixar o negócio 100% aí com a atenção no final da história você toma água limpa crente da mesma forma crente para se colocar na presença do Senhor Jesus para virar soldado e para não ser intimidado pelo inimigo tem que colocar dentro desses estágios o primeiro estágio é entrar na parte da potência de mão do Senhor como já disse aqui na palavra passada levantando as mãos aceitando o Senhor Jesus colocando na igreja e na moeda e aí vem os seis primeiros meses que é crucial na vida de qualquer crente o inimigo parece que tira tudo enquanto é prova arranca tudo enquanto é perseguição arranca tudo enquanto é coisa do seu passado para jogar nos primeiros momentos do seu abenço para muitas vezes tentar voltar para trás aí você com muita força com muita fé milita entra em uma presença no momento renovador no momento transformador da sua vida e você consegue passar por isso e daí a pouco vem outro estágio outro estágio muitas vezes você consegue adquirir uma perseguição até dentro da igreja como já aconteceu no fim mesmo mas você vem certamente é preparação para ser soldado e daí a pouco você se começa a desembolar algum mistério alguma coisa alguma coisa começa a caminhar para o seu lado você começa a entrar naquele momento dos dons parece que o Senhor Jesus já começa a relacionar você tem o dom mas até então você não está apto a mostrar o seu dom daí a pouco você começa a desgravar a sua vida no mundo espiritual daí a pouco você começa a ver que você tem o dom e quando passa para ele mais ou menos um ano você já está aqui em cima adorando o Senhor Jesus adorando buscando o Senhor para quem está lá fora adorando pela sua família adorando por aqueles enfermos que muitas vezes nem você mesmo acreditava na cura dele porque a partir desse momento você já adquiriu uma fé já adquiriu uma estrutura já adquiriu uma retidão na presença do Senhor Jesus e daí para frente você começa a caminhar a militar como soldado e aí na hora das próximas patentes depois de soldado na presença do Senhor Jesus é só alegria e só glória eu glorifico a Deus porque em todos os momentos e em tudo que se vai fazer para o Senhor Jesus existem limites quando o povo Deus fala assim de casamento eu fico maravilhado porque ele já começa com uma palavra dura e difícil e parece que não faz parte da mensagem de hoje mas o Senhor Jesus está dando a palavra então eu tenho que respeitar a ele quando ele fala deixa lá seu pai e sua mãe e unir sua mulher e ser os dois uma só carne ele já está com o ultimato ele já praticamente fala assim você a partir de hoje é um só e não aceita mais a viver debaixo do juro que até então ontem você vivia debaixo da patente do seu pai e sua mãe mas hoje não hoje você é livre e hoje você tem uma família você tem uma nova direção e o próprio Paulo ele instrui a respeito desses negócios de casamento que ontem gostou demais quem é casado sabe muito bem disso quem é casado e tem uma vida plena com o Senhor Jesus sabe muito bem que quando o pessoal dos praveres foi escrever lá escreveu feliz um homem que acha uma mulher escreveu e acentuou de cheio eu glorifiquei a Deus porque isso aconteceu na minha vida mas meu amado voltando para dentro da mensagem eu gostaria de preparar você nessa noite para ser um soldado eu gostaria de preparar você nessa noite para ser realmente um combatente de guerra não um soldado do covarde como aquele que colocou os mais frágeis na frente não lá no Velho Testamento cidadão buscou para a família do outro e para se ver livre do oponente foi ele colocou o coitadinho na frente daí a primeira luta que veio a primeira dificuldade veio e abateu o oponente não eu quero te colocar um soldado como um soldado hoje para você atravessar aleluia os limites celestiales moraram lá na glória e eu quero começar com você nessa noite com o primeiro estágio já te deu o exemplo do filtro de água mas eu poderia te dar vários exemplos mas lá em João 15 fala de algo que me deixa arraizado na presença do Senhor Jesus quando ele fala que eu sou o tronco e vós as varas e toda vara que não dá fruta é para tirar e jogar você lançada no fogo ali eu vejo como se pode realmente transformar a minha vida da água vir na presença do Senhor Jesus quando a palavra do Senhor Jesus nos mostra que realmente temos que estar renovados dia após dia como ele mostra ali no capítulo 15 de João quando ele mostra de renovação quando ele mostra de semente quando ele mostra de algo que está renovado que tem que estar realmente na presença do Senhor Jesus tem que estar ligado no tronco que é o Senhor Jesus ele mostra que para ser soldado nós não podemos ser soldados uniformes não nós temos que ser sempre em renovação sempre em buscar de ser melhor sempre em buscar de ser a morte sempre em buscar de ser o mais próximo de Cristo e aí agora o Senhor diz que quando você vai ler mais ou menos no capítulo 13 ele fala do grão de trigo que para ser um bom uma boa semente na presença do Senhor Jesus para virar um bom trigo primeiro tem que cair no chão e depois tem que nascer ou seja tem que germinar e depois de germinar ali cresce o tom e esse tronco é onde crescem as raízes daí começa a frutificar meu amado muitas das vezes nós que somos crentes às vezes até para ser consolidado tem que se aceitar todos os dias voltar ao primeiro amor voltar lá no estado de semente e voltar ao estado da reconstrução voltar ao estado de princípio nas nossas vidas está sempre difícil ultimamente ultimamente eu estou vivendo em um meio onde mais que é visivelmente eu vejo que o amor do meio do povo se acabou ou melhor dizendo o amor do meio da igreja se acabou tive a confirmação disso na quinta-feira quando eu tive um movimento tão difícil de um momento de pessoas passando uma dificuldade tão grande e eu vi ali alguém chorando de um lado e do outro lado alguém fazendo algo que para mim é sobrenatural algo que não dá para aceitar e aí eu fui imaginar e entrar dentro da palavra do Senhor e ver realmente o amor dos homens o amor que o Senhor Jesus nos entregou ali dando a própria vida em amor pelas nossas vidas isso está acabando isso está estindo e aí eu comecei a me preocupar realmente será que a nossa vida realmente está enquadrada no Senhor Jesus será que isso aconteceu o mesmo que está acontecendo com essa pessoa qual seria a minha reação o que eu poderia fazer para ajudar essa vida amado um momento tem um momento nas nossas vidas que nós encaixamos em dificuldades e só tem um lugar onde nós repousamos que nós conseguimos um pouquinho de alívio que é na presença do Senhor é lendo a palavra do Senhor e aí meus amados eu começo a imaginar quando eu eu estava lendo editando hoje o artigo 15 desse maravilhoso livro que todo mundo tinha que conhecer de cabo a cabo mas se conhecesse só o João já estava de bom tamanho e quando ele diz que eu sou a videira verdadeira isso eu já falei com vocês e ele diz o versículo 3 mas vós já estáis vindo pela palavra que nós temos falado entrai em mim e eu em vós uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver sem mim eu vim imaginando como muitas vezes nós estamos na igreja alocados no meio de um povo alocados no meio de um corpo e nos sentimos muitas vezes como uma vara fora do trono e nos sentimos como realmente soldados sem patentes soldados sem soldados regressivos soldados que não tem visão soldados que muitas vezes pensa em desanimar pensa em olhar para trás e aí eu entro na presença do Senhor Jesus e começo a ver eu olho e começo a olhar na videira eu começo a imaginar o que uma videira pode fazer o que o próprio trono pode fazer para nós hoje na presença dele como é que eu posso estruturar a ponto de não de qualquer coisinha não me abalar e eu começo a imaginar e começo a entrar dentro desse livro e começo a ver a grande obra em que o escritor que escreveu todos os livros maravilhosos ele vai e nos traz aonde nós passamos que é o escritor de Paulo eu começo a imaginar como aquele homem era agarrado para a vida dele como aquele homem ele era tão sensível ao tronco que era Jesus Cristo na vida dele ele era tão ligado que ele dizia viver para mim é Cristo morrer para mim é ganho ele era soldado namado tanto na dificuldade quanto na balança tanto na matura quanto muitas das vezes na dependência e foi um homem que instruiu foi um homem que nos mostrou os melhores as melhores sobrevivências que passaram sobrevendo dos profetas das pessoas que passaram pelo meio eu vejo uma das sobrevivências maiores que se passou foi um homem a modo ao tal qual foi lapidado você começa a imaginar de um homem que ensinou a nossa conduta cristã hoje aqui na igreja ensinou a nossa conduta lá fora ensinou a conduta de todos os povos em que se lê a Bíblia que se segue os evangelhos do Senhor Jesus você começa a ver a conduta de um homem que vivenciou o evangelho viveu Cristo que morou próximo de pessoas abençoadíssimas como o Pedro como até mesmo apóstolo João conviveu com pessoas de vitória mas tinha um chamado específico que era realmente passar para as nações o que era ser soldado verdadeiro soldado ilimitado e aí você começa a fazer um engajamento uma entrosa entre Paulo aonde eu li no segundo ativado 2 2 e entra essa videira verdadeira que é o Senhor Jesus e você começa a ver como Paulo era ligado à videira que era Jesus como Paulo realmente tinha um respeito tinha um carinho por Jesus porque aquele homem foi instruído a ensinar a viver e a vencer todas as limitações que muitas vezes hoje está acontecendo quando ele diz das mãos filosofias em Colossias capítulo 2 versículo 8 das mãos sutilezes ele mostra que nos últimos tempos nós às vezes iríamos viver debaixo de julgo nós iríamos viver às vezes debaixo de filosofias nós iríamos viver debaixo de doutrinas debaixo de pregações que aí não convinha com a Bíblia ou dizendo não está dentro da Bíblia ele já falava isso e isso está acontecendo hoje quando eu vejo a história desse homem eu começo a imaginar um homem que realmente era culto eu começo a imaginar a pessoa daquele homem quando ele se coloca como militar eu olho o militar nos dias de hoje o militar nos dias de hoje ele é conhecido em qualquer lugar se ele estiver no trabalho fora muitas das vezes na farda mas se ele estiver em trabalho ele está vestido de branco e azul eu nunca vi um militar barbuda eu nunca vi um militar de cabeludo eu nunca vi um militar portando-se de melhor não nunca vi e aí quando eu vi falhando falhando Paulo descrever dessa forma eu vi imaginando Paulo será que se Paulo estivesse hoje dentro de uma igreja como seria a igreja de Paulo como seria a igreja desse homem que nos deu tanta alegria em escrever três livros em fazer várias viagens missionárias em reprender e colocar em reprender satanás naquela viagem missionária onde ele teve ali aquela mulher levantou ali aquele espírito de alianção como seria a igreja de Paulo hoje isso eu gostaria de deixar para você meu amado destaque nessa noite como é que você quer ser um verdadeiro militar um homem uma mulher que milita na presença do Senhor Jesus qual é a sua conduta hoje qual é o seu segmento hoje em que videira você está agarrada ou se você é madeira que já morreu há muito tempo está na hora de recomeçar de voltar de voltar de novo de estar ligado a vida para não ser lançado ao fogo e eu fico imaginando a madrinha não sei pregar eu só sei que às vezes falar de Bíblia eu só sei que às vezes ensinar o que a palavra nos fala e eu estava falando ali no monte ali na sexta-feira e eu fico olhando como é que estava nossa situação hoje eu fui ver um bendito pastor de Sinop no estado do Mato Grosso era um homem era um dos homens mais rígios era um homem que pregava muito na presença do Senhor Jesus falava muito tinha igreja muito nos dias de hoje trazido em cabeça e curva mas esse dia para trás ele foi pegando o telo e teve que ser levado na frente e a mulher do outro cidadão fez ele revelar falar na frente o que estava acontecendo e esse cidadão teve que botar a mochilinha no saco e me invasar fora e eu fiquei imaginando amado que muitas vezes nós queremos partir para a glória eterna mas muitas vezes nós temos que passar algumas populações aqui hoje tem muitas pessoas de alta patente amado já estava lá se for colocar na patente de militar às vezes estava lá em sulta de coronel que estava botando nada na presença do Senhor Jesus porque muitas vezes não quer viver uma vida de Cristo quer viver uma vida de glória mas uma vida de glória amada só depois da volta de Cristo aqui uma vida de luta e uma luta de vitória amém aqui uma vida de luta e luta de vitória não tem condições eu ainda não consegui achar um meio cristão crente que viveu 100% vitória crente que viveu 100% eu não consigo achar no nosso meio hoje crente que não tem dificuldade muitas vezes é tão adquirida ou seja tão excriada não consigo porque a palavra do Senhor Jesus é clara se nós muitas vezes olharmos ao nosso derrador está aí alguém bramando como leão então Satanás está 24 horas trabalhando para você fraquejar para você muitas vezes jogar o chão te jogar o chão para você ver você cair ver você no bolso de lama Satanás está aí 24 horas mas quando nós entramos no perfil de Paulo quando nós entramos no perfil de alguém que realmente esteve ligado a vida verdadeira que é Jesus Cristo aí eu começo a ver alguém que realmente transparecia a imagem do Senhor Jesus na terra que hoje está difícil demais hoje meu amado a candeira essa candeira desse corpo aqui chamada olho no meio do nosso secular no meio de igreja hoje está vivendo uma atividade muito grande né esse negócio chamado coração que eu descobri que o que a maioria das coisas que se passa pelo coração que passa primeiro pela candeira dos olhos quem não sabe que candeira é os nossos olhos eu fico olhando que a maioria das coisas que está enchendo nossos corações hoje está passando pelos olhos e tem muitos crentes hoje que não está vigiando está vivendo num mundo da maldade num mundo do jeitinho que Satanás gosta vivendo num mundo está vivendo num mundo aonde realmente o Satanás ele é o comandante não o Senhor Jesus porque está falando de mundo irmãos onde o Senhor Jesus é o comandante porque aqui nesse mundo quem tem que ser o comandante é o Senhor Jesus quem tem que comandar quem tem que mandar quem tem que fazer sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus porque ele o próprio Paulo a quem está aqui eu estou falando ele diz que se não fôssemos para conviver com o mundo ou no mundo necessário seria sair do mundo necessário seria sair do mundo então meu amado você que está aqui nessa noite e quer viver mais